Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! A Brigada Militar já tem uma projeção do público que compareceu no Carnaval de Itapes esse ano? Olha, somando essa última noite, mais de 30 mil pessoas seguramente! A gente tem uma projeção com erro aí de 4 a 5 mil pessoas! Então pode ter chegado a 35 mil pessoas, entendeu? Somando as 4 noites, tá? Sendo o auge do movimento a segunda noite, superou as expectativas! Como a terceira também veio bastante, tá? E estão somando as 4 noites, em torno de 30 a 35 mil pessoas! Comandante, a questão da segurança já se previa que estaria tudo bem organizado, a direção, o município se programou pra isso! E realmente estamos chegando ao final do Carnaval com praticamente nenhum incidente grave, é isso mesmo? Positivo, todas as intervenções foram dentro da técnica, procuramos chegar junto dos incidentes, com apoio da segurança, tá? E acredito que esse último dia não vai ser diferente, tá? Estamos com o pessoal distribuindo, pra cobrir agora o final do evento, tá vindo uma guarnição de camacuã, tá? Pra terminar com chave de ouro, esse Carnaval, que há muitos anos, tá? Tem sido cultural na cidade, e que esse ano superou, e muito, as expectativas! Música